Os vereadores de Arassatuba se reúnem na 40ª Sessão Ordinária do Ano para discutir e votar 12 projetos. Se o jogo do Brasil pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar ocorrer na segunda-feira, a reunião legislativa será realizada na terça, dia 6 de dezembro, a partir das 7 horas da noite. Seis projetos da pauta foram enviados pela Prefeitura. Dois deles serão apreciados em regime de urgência. Entre os restantes, destaque para o desconto de 5% no IPTU de 2023 aos contribuintes que estão em dia com o pagamento do tributo. Dois projetos adiados em sessões anteriores retornam à pauta. Trata-se de matéria do vereador Gilberto Batata Mantovani sobre a instalação de parklets, como são denominadas as extensões de calçadas. E matéria do vereador Wesley da Dialogue, que facilita o pagamento dos tributos municipais. Três projetos de decreto legislativo concedem títulos de cidadão arassatubense. E a mesa diretora da casa assina a matéria, que concede reajuste salarial de 6,47% aos servidores do Poder Legislativo. As sessões ordinárias da Câmara de Arassatuba são abertas ao público e transmitidas ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema Net Digital. Também pela TV Noroeste, no canal 19.1 em sinal aberto. E ainda pelas redes sociais YouTube e Facebook, acessíveis pelo site aracatuba.sp.leg.br. Suzy Faria, para o Boletim da Câmara. E aí E aí E aí